A equipe do Galo voltou a enfrentar o Coronel Vivida após perder na ida pelo placar de 6 a 2. Jogando em casa, o time tinha pressa, mas tomou o primeiro gol a menos de dois minutos de jogo. Paulinho abriu o marcador para o Coronel. Cerca de um minuto depois, Caçula ampliou a vantagem ao ficar cara a cara com o goleiro. Ainda na primeira etapa, o time da casa tentou descontar a diferença e só conseguiu no último segundo com o Brian. Intervalo 2 a 1, Coronel Vivida. No segundo tempo, a equipe do Viziense começou buscando igualar o marcador com bons lances, mas parou em boas defesas do goleiro Marquinhos. Já o Coronel buscou o terceiro nesse contra-ataque, mas o goleiro Abner também impediu. Final de jogo, 2 a 1, Coronel Vivida, que agora segue para as quartas da Copa Paraná. O próximo confronto será definido por sorteio da Federação Paranaense de Futsal.